Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, as últimas semanas não estão sendo muito pródigas em oferecer notícias boas, tá certo? Para o presidente Bolsonaro. Mas, como a grande maioria da população brasileira se encontra do outro lado da trincheira, sofrendo as agruras de toda a irresponsabilidade da política do austericídio, da política do genocídio levado a cabo por esse governo, se o governo vai mal, a maioria do país fica contente, porque, de alguma maneira, fica se abrindo a possibilidade da sua substituição, tá certo? Seja pela via do impeachment, seja pela via da derrota nas eleições do ano que vem. A questão é saber se a gente aguenta, tá certo? Mais 14 meses nesse sofrimento desmesurado, tá certo? Bom, então, vocês devem ter acompanhado, as denúncias de corrupção só fazem aumentar, a família do presidente cada vez mais envolvida também nessas denúncias, a CPI da Covid do Senado apresentando, né, quer dizer, de forma inequívoca, todos os crimes cometidos, seja pela irresponsabilidade do governo na adoção de medidas, ainda quando era possível, né, no âmbito da prevenção e no âmbito da correção, tá certo? Dos problemas deixados pela pandemia e, do ponto de vista da política econômica, esse absurdo levado a cabo pelo banqueiro Paulo Guedes, tá certo? Que foi transformado num super-ministro para destruir, tá certo? O país, para destruir a economia, para destruir o nosso Estado. Então, realmente, Bolsonaro tá desesperado, né, quer dizer, ele fica se agarrando, né, a esse discurso para as alas mais extremadas, tá certo? Do espectro da direita no Brasil, tá certo? Tentando manter essa turma com sangue nos olhos, mas comprando briga com todo mundo, né, quer dizer, mesmo os grandes órgãos da comunicação já assumiram posição clara contra o governo, a maioria do STF também não está perdoando, tá certo? Os crimes perpetrados pelo presidente e, agora, do ponto de vista político, quer dizer, ele que havia se entregado, né, quer dizer, de corpo e alma nos braços do Centrão, tá certo? Fazendo campanha pela vitória de Arthur Lira na presidência da Câmara, de Rogério Paceco na presidência do Senado, tá percebendo que a coisa é um pouco mais complicada do que ele imagina. Ontem mesmo, o governo sofreu uma séria derrota, tá certo? Que é uma vitória da maioria da população, quando os senadores, inclusive, boa parte deles da base governista, rejeitou aquela medida provisória 1045 que pretendia reduzir completamente os direitos trabalhistas, etc., contratar sem décimo terceiro, sem direito a férias, sem FGTS, a loucura toda de voltar aos tempos quase da escravidão. E, apesar de toda a entrega que Bolsonaro faz ao Centrão, nessa hora, eles votaram contra. Há ver o que acontece na Câmara dos Deputados, né, quer dizer, se a pressão das ruas acaba, de alguma maneira, contaminando, em um bom sentido, e obrigando os parlamentares da base, do Centrão, a fazer com que Arthur Lira tire um, pelo menos, daquelas quase duas centenas de solicitações de impeachment do presidente, e bem início a sua tramitação. Quer dizer, ele não precisa dizer que é a favor do impeachment, basta dar o start, como se diz, o início da tramitação. E aí, a movimentação nas ruas, as pressões da sociedade civil organizada, etc., vai se encarregar de fazer com que a medida seja aprovada, porque o conjunto de crimes, tá certo, já perpetrados pelo presidente desde o início do seu magato, é infindável. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, apesar de tudo, essas notícias ruins, acaba que foi divulgado pelo IBGE o resultado do PIB, o produto interno bruto, para o segundo trimestre desse ano. E foi um jato de água fria, né, Paulo Guedes estava cantando louas de que a economia já estava nos trilhos, etc. Boa parte dos operadores também do sistema financeiro, é preciso dizer, estavam reconhecendo, né, apostando nessa retomada, e aparentemente a coisa vai ser mais complicada. É óbvio que a gente tem que esperar o final do ano, né, são quatro trimestres, tá certo, o primeiro houve ainda um pouco de crescimento, mas nesse segundo houve uma queda de 0,1%. Quase uma estabilidade, mas não correspondeu a toda aquela expectativa de que estávamos na retomada do crescimento, de maneira nenhuma. Ainda há apostas, tá certo, para como vai ser o comportamento da economia no segundo semestre, né, ainda tem o terceiro e o quarto trimestre, para fechar o PIB do ano, mas de qualquer maneira, quer dizer, fica acesa a luz laranja, quase de tons avermelhados para o governo. Bolsonaro tem uma meta, ele quer se reeleger e reeleger os filhos, porque ele mesmo confessou, está morrendo de medo de ser preso a partir do final do ano que vem. E as pesquisas de opinião acabam corroborando esse temor, porque ele está perdendo para Deus e todo mundo, tá certo, e corre o risco, inclusive, de não chegar no segundo turno, em outubro do ano que vem. E isso, então, leva ele a esses atos de desespero, como, por exemplo, a convocação para esse 7 de setembro irresponsável, sugerindo que as pessoas, os policiais militares, aposentados da reserva, os militares, e aqueles que a gente chama de bolsominions, estejam nas ruas, inclusive, armados, o que é uma loucura, uma profunda irresponsabilidade política. Se ele não consegue apresentar resultados do ponto de vista da economia, esse intento, esse projeto da reeleição, fica mais difícil. Isso não significa que o Brasil está fadado a permanecer estagnado, a permanecer num quadro de recessão, de jeito algum. Mas, a gente tem ainda variáveis importantes. Essa questão política pesa, do ponto de vista das expectativas, mesmo dos grandes investidores, que ficam mais cautelosos. O desempenho do setor exportador também apresentou problemas, em relação à expectativa, principalmente pelo problema da seca, quer dizer, a safra não está correspondendo naquilo que se imaginava. Tem o problema também da insistência que esse governo teve com políticas ambientais criminosas, e isso prejudica a imagem dos produtos brasileiros no exterior. e tem também o risco da variante delta da pandemia, que, dependendo do vigor com que ela se apresente, pode apresentar também a necessidade de medidas, de novo, de aumento do isolamento e das consequências que isso tem do ponto de vista da retomada da economia. Então, esse final de agosto, início de setembro, de qualquer maneira, não é portador de boas notícias para Jair Bolsonaro, o que significa que é portador de esperança para a grande maioria da nossa população. Obrigado.